São Paulo e Botafogo fizeram um grande jogo no Morumbi. Muitos gols e muitas emoções. Teve de tudo. Gol de goleiro cobrando falta e gol no último minuto. É um jogo pra você se ligar. Deve ser o Rogério, ele não ia perder a viagem pra não cobrar. Partiu, pé direito e cobriu a barreira. Gol! Gol! Gol do goleiro Rogério. O Reinaldo toca a bola no meio. Olha que boa chegada do São Paulo. Chute cruzado perigoso contra o gol de Wagner. Toque de cabeça pro Denilson. Ele dominou. Recebe a marcação. Bateu cruzado. Wagner! Dodô ajeitou de cabeça. Aristizábal tenta um giro de bicicleta. Pro Wilson Goiano. Bom o drible em cima do Belete. Caprichou no cruzamento. Bola pro gol! 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 Ventinho! O Reinaldo, o São Paulo chegando agora na posição. Tá legal, vai pintar o segundo. Wagner! O São Paulo insiste com o Dodô. Na hora de bater, o Gonçalves desviou. O Rogério abusou demais, Rogério. Abusou demais, Rogério. Perdeu a bola. Perdeu a chance de ter feito só um lance bonito. Agora toma sufoco e o São Paulo escapa. Olha que boa bola no meio. Que lindo o lance, o chute do Aristizábal. Gol! O gol foi de Dodô, mas o lance de Aristizábal. O Reinaldo invadiu a área, partiu pra cima. Rolou, bola, bola! Que perigo no chute do Aristizábal. O Cláudio dispara passando pela direita. O Reinaldo não deu, não deu pro Aristizábal. Ele bateu pro gol na trave e no goleiro! Agora sim tá rolando a bola. Vem o Bentinho, faz o cruzamento. Bola perigosa, Rogério! Olha o Botafogo chegando. Vem o Reinaldo, tem a chance do empate! Gol! Aos 47, Reinaldo faz o primeiro gol dele no campeonato. O São Paulo foi melhor que o Botafogo no jogo de hoje. O São Paulo teve mais presença no ataque, chegou um pouco mais. Tem jogadores de mais velocidade na frente. E o Botafogo tentando sair das últimas colocações. Mudou o treinador, é verdade. O Sebastião Rocha não conseguiu ainda dar um padrão de jogo. E o Botafogo é um time muito irregular por isso. E o São Paulo, que é um time jovem, time habilidoso, time de muita arrancada. Mas que não tem liderança dentro do campo. A liderança do São Paulo está no banco, que é o Dario Pereira. O empate entristece o São Paulo, mas deixa o Botafogo numa situação desesperadora.